Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo a este canal, salve do Raul Galera, o seguinte, estou passando aqui hoje, roubando uns pedacinhos do vídeo aí Para trazer um negócio que vocês curtem pra caramba e faz sempre que a gente precisava trazer aqui Cupom de desconto A gente vai lançar o cupom de desconto aí para esse resto do mês Esse mês é o mês do cliente, dia 15 de setembro é o dia do cliente Então a gente está fazendo um monte de promoção aí do mês do cliente Então a gente vai lançar o cupom de desconto aqui com o nome Raul2020 15% de desconto em qualquer coisa que tiver no site O que você entrar lá e você ver, 15% de desconto Então no momento da sua compra, você vai clicar em comprar, já vai aparecer ali Cupom de desconto, você coloca o cupom Porque se você fizer a compra e não colocar, não vai dar certo Beleza galera? O Raul vai deixar aqui escrito para vocês verem aí Beleza? Entra lá, está colocando bastante coisa no site Bastante novidade, corujinha aí, foguinho Só se você entrar lá e fazer a compra, beleza? Valeu aí galera, bora para o vídeo Mais um carregamento, mais uma carga galera Estamos aqui na fila, aguardando aí Tem alguns caminhões na frente O destino da vez vai ser no São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul Estou aqui na cidade de Maringá fazendo esse carregamento Ou melhor, aguardando esse carregamento E a gente vai estar gravando esse videozinho para vocês aí Já indo para a terceira viagem do Chiru depois da reforma aí Graças a Deus estou tendo bastante serviço Então, pau na máquina Olha rapaziada, enquanto a gente não carrega ainda Vou mostrar para vocês, olha que frase legal que está nesse Ford Cargo aqui Na frente do caminhão Nunca é tarde para recomeços Legal a frase né, avaziada? Curti, bonita fonte também que o rapaz escolheu ali Nessa calceria ele não tem a plaquinha do meio do fabricante da calceria Daí você consegue colocar escritas ali também Ficou legal a frase Curti Daqui uns dias a gente vai mudar já essa que está ali atrás Vou deixar ela só por alguns dias E depois já vou trocar Porque quando a calceria é nova assim Conforme vai bater no sol E aí tem o adesivo ali Fica a marca, sabe que a pintura queima um pouquinho nos primeiros dias Aí fica a marca do adesivo por baixo Se você deixar muito tempo para tirar né Então já já a gente já troca o adesivo para evitar isso aí No malandragem a gente deixou o primeiro adesivo bastante tempo E aí ficou uma marquinha por uns vários dias Até queimar de novo quando trocou o adesivo Então essa aqui vou dar um mês aí no máximo Eu já vou tirar esse adesivo e colocar outro Porque daí não dá tempo de queimar Estamos carregados rapaziada Fui ali pegar meu manifesto e CTR Passei aqui na Trucão comprar uns negócios aí ó Disco de tacógrafo Umas coisas já mostro para vocês E um acessorinha ali também Então lançamento da rapaziada ali Peguei 10 caixas de discos de tacógrafo já Que é dois caminhões né cara Meu pai, meu e eu né Então cinco para cada Passa aí e for comprar demais Assim ó A gurizada consegue dar um descontinho aí rapaziada Para você ó Em vez de comprar uma caixinha Compra já mais de uma Os caras conseguem aplicar aquele descontinho ali Fala com o Johnny, com o Sanderlei ali Os vendedores ali Tem mais a rapaziada toda ali Já passo um bagulho para vocês Deixa eu ver se eu já mostro aqui ó Isso aqui depois eu vou mostrar em detalhes para vocês Uma lampadazinha lateral Com uma Qualidade nova Um lançamentinho novo Negocinho bacana aí Uma coisa que eu sempre quis pôr no caminhão Só que daí eu ia fazer uma gambiarra Para isso funcionar entendeu Isso aí já vem Vamos dizer assim De fábrica né Que eu objetivava fazer Aí peguei dois ali Um para cada lado Depois eu mostro certinho O que eu estou querendo dizer Agora vamos para casa Hoje é sexta-feira Amanhã eu fico em casa de boa Domingão nós parte cedo Destino da vez como eu falei São Gabriel do Oeste E o destino Do domingo vai ser provavelmente Campo Grande Eu durmo por lá Ou eu já durmo mais adiante um pouquinho São Gabriel para quem não sabe Ele passou Campo Grande ali Sentindo Cuiabá Rodovia que vai para Cuiabá ali Lá ligadinha no ar-condicionado Fica o São Gabriel lá Já fui lá uma vez com o Atego Fazer uma entrega lá Mas era uma outra mercadoria Essa aqui vai para uma cooperativa Lá de São Gabriel E vocês claro que vocês vem com nós Botar um somzinho para nós aqui Positiva Vou entrar podando aqui Já aproveita e manda teu salve aí no áudio Que você já aparece junto Aí rapaziada Inscrito do canal aí O Vintão do Pia aí Aqui de pertinho de onde eu moro Se encontremos aí Viemos prosseando no rádio Viemos não né Estamos prosseando ainda no rádio Aí positiva Manda um abraço para os teus amigos aí Que estão gravando aqui Positiva Inscrito do canal aí rapaziada Mais um que a gente vai conversando Conhecendo Contrei já uns vários aí Hoje ali carregando O palete solteiro no traseiro aí é foda Como é que é? O palete solteiro no traseiro aí é foda É esse palete solteiro aí mata a gente né O danadinho Eu ia botar ele cruzado no meio ali Mas o cara da empilhadeira Não tem que ser atrás Não sei o que Então vai atrás aí O palete não dá nada Vai aqui o patinho Vai lá Vai lá Vai lá Vou chegar Eu tô existindo lá Ó O dano O dano Tá bom Aí é a melhor hora de chegar É a mulher que eu fazer com o papão E já vem Eu lá vou fazer de nós Já é Marinha Chique chão Ai 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 Aí o cara fica doido Aí não tem caminhão que dá médio O cara pisa demais Mas beleza aí Prazer em conhecer um amigo Aí Para dessa Nós se encontra com o pé no chão aí Aí fica show de bola Beleza Um abraço aí Baita viajada Tchau tchau Apesar da gente Tá indo no mesmo sentido aqui O rapaz ali Ele vai pagar o pedágio Daí a gente já Se despediu Que eu vou alinhando aqui Tem uma filinha ali no pedágio Daí ele pagar Eu já adiantei um pouco já Mas é isso aí galera Mais um Encontro aí Que a gente faz Com um inscrito aí É muito bacana Como eu tava dizendo Encontrei ele hoje Dois rapazes ali no carregamento Depois lá também A hora que a gente vai no posto lá Encontrei um rapaz lá Do Nova Londrina Se não me engano É Marcelinho o nome dele Morador Morava lá em Portugal Voltou pro Brasil agora Tá começando a vida aí de novo De motorista por aqui Deus abençoe aí A ministra da Nova Jornada E obrigado por assistir nós aí cara Ficamos prozeando lá Enquanto eu almoçava lá Conversa lá no posto Vamos chegando pra casa aí E é isso aí rapaziada Domingo cedo mais parte Chegando em casa Saí de casa Era 7h20 da manhã Agora é quase 5h Eu entrei pra carregar Há meio dia e pouco Aí de lá você vai pegar manifesto Pegar CTE Tudo Demora Depois passei na trucão Toda vez que eu passo na trucão Eu acabo demorando Porque a gente fica trocando ideia Conversando sobre a linha Cara Os caras são muito bacana ali Ó a piazza Ponta no caminhão Aí galera Estou em casa Mostrar um pouquinho da carga pra vocês O cheiro velho A minha lona ficou tudo bagunçada Aqui na frente Porque quem soltou a lona dessa vez Não fui eu na carga Os rapazes lá Eles soltam a lona e a gente amarra Daí eu falei pra ele Eu precisava pôr essas lonas aí embaixo Ah não pode mais não Porque não sei o que Porque agora já colocou a lona Aí eu falei Ah pra não criar casa Não tá bom Não dá nada Aí ó Depois eu vou passar mais umas cordinhas ainda Eu amarrei Um mais ou menos Só pra vir pra casa Só Porque lá tava Um tempo meio abafado Meio Sei lá Meio ruim Precisava pegar manifesto As coisinhas Na correria Daí Eu vim pra casa Daí aqui a gente desamarra Ela não é lacrada E reamarra de novo Porque esse palestre de trás Ele sempre Entorta um pouquinho pra frente Daí as cordas Tá vendo Elas afrouxam Aí você pega e reaperta E esses traseiras de novo Que fica show de bola Já os da frente é o contrário Eles sempre apertam bastante Tá vendo Elas ficam esticadinhas Porque a carga Ela sempre tende a entortar assim Daí ele estica mais a corda Mas depois eu vou dar um grau aí ainda Talvez eu até coloque umas catracas Na frente do bichão aí Passar uma aguinha nele amanhã Ajeitar Pensando talvez em dividir Esse vídeo em duas partes Pra vocês Porque senão fica um vídeo muito comprido E também daí vocês tem conteúdo Agora pra domingo né Vamos ver Qualquer coisa eu divido Amanhã eu vou mexer umas coisinhas neles Vou mostrar pra vocês E é isso aí O bichão tá show de bola galera Só o filé aí Já estão indo pra Terceira viagem dele Já após a reforma Não pode parar menino Não pode parar Lavar essas rodas de amanhã Passar um pretinho Qualquer coisa correr até um Um polidor nelas aí Pra ficar show de bola Preciso Polir essa plataforma aqui também Tá manchada Mas é isso aí Minha boca do tanque não para de vazar Tomar uma borracha Pra pôr ali Pra vedar Agora pegar um Uma aguinha gelada aqui Um cafezinho da mãe E fica show de bola Domingo nós aceleremos de novo E é rapaziada Beleza Passar uma água no bruto aqui Dar um grau nessas rodas Tirar essa poeirinha só Coisa leve Só uma aguinha de boa Vou mostrar pra vocês aqui também Comprei essas lampadazinhas ontem Aqui na Trocão Era uma coisa que eu já queria fazer Mas eu ia adaptar com uma barra LED E agora tem esse lançamento deles aqui Isso aqui é uma lampadazinha lateral Bastante semelhante a isso aqui Tá vendo? Só que lógico que o desenho dela é diferente Mas o que é interessante disso aqui É que ele tem iluminação por baixo também Tá vendo? Então você coloca a lâmpada assim Ela ilumina pra lateral do caminhão E pra baixo Pra clarear aqui ó Onde ficam os pneus Isso é bom pra gente Dar um confere à noite de pneu Pra você estacionar Beirando meio fio assim também Essas lampadazinhas ajudam bastante Eu ia colocar uma barrinha de LED Igual aquela que eu coloquei lá no No porta-luva, sabe? Eu ia fazer uma adaptação daquela lá Só que eu não sei se ela aguenta Aqui né Porque aqui tem Pedra, chuva né Cara, molha Eu não sei se aqui lá ia aguentar Já isso aqui não Isso aqui já é uma lampadazinha preparada pra isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu peguei duas Uma pra cada lado Sinaleira lateral Exclusive Ela vem com quatro fiozinhos Então você pode Ligar de forma separada Essa parte de baixo E aqui, entendeu? Depois eu vou fazer um esquema aqui Eu vou ver se eu tenho Um fio ali suficiente Já pra mim ligar isso Senão a hora que eu chegar de viagem Eu ligo Pra gente Pra gente Ajeitá-la aqui assim Pra ficar na lateral Não sei aonde eu vou pôr ainda Eu tava pensando em pôr por dentro Ela assim Pra ela iluminar mais ainda os pneus Entendeu? E aí essa parte aqui Iluminava lá pra dentro A carroceria Colocar ela assim Daí no caso Mas eu vou decidir Eu Mostro pra vocês Aqui Não sei se eu vou ter fiação suficiente pra isso Porque tem que ser de um lado e do outro Vai positivo Negativo Vou dar uma olhadinha Nesse meus fios Daí eu já ligo isso hoje Senão depois eu Eu instalo Esse aqui é um Produtinho novo deles Dá também É bem legal Essas duas funções De iluminar pra baixo E a lateral E eu curti Era uma coisa que eu queria fazer E é baratinho Agora vamos correr aquela água No Brutus aqui Se você quiser aproveitar O desconto da Trocão lá Só passar na loja dos caras lá Ou adquirir pelo site também Vou correr uma aguinha nele Reapertar essas cordas Passar um pretinho Um bom e velho pretinho Que amanhã nós Aceleramos novamente Uma hora que ele estiver Bem sujo Eu gravo um vídeo aí Mostrando Lavando ele por inteiro O meu pai pegou Essas chapas de MDF aqui Sei lá pra que Olha Joga aquela água Hoje vai dar só aquela aparência Tá pesado Então É só pra enganar Os cabros Você dá uma lavada aqui No paralama Pra tirar essa poeirinha Dá uma olhadinha nele Molha as rodas Tudo primeiro Pra tirar a poeira Pra não arranhar A hora que ele estiver lavando Mas pra frente Vou pintar esses cubos Não gostei desses cubos pretos não Não vou mexer nisso agora Porque Dá muito trampo Tirar todas essas rodas Do lugar Quando eu for ressolar Aqueles dois pneus lá Ou fazer algum rodinho De pneu Eu já aproveito Esse Essa tirada E pinto esses cubos Desmontados Que é bem melhor Pintar o cubo desmontado Do que No lugar aí Dá mais trabalho A minha boca do tanque Tá vazando Óleo diesel Quando o tanque tá muito cheio Preciso dar um jeito Nesse aí também Vou colocar a poeirinha aqui Lá vai isso também Que eu vou polir depois A cor dessa roda Ficou massa pra caramba Né Esses cubos Provavelmente a gente vai vir Com azul Da cor da cabine dele Não tenho uma outra ideia De cor Que ficaria legal não Vamos ver Quando eu decidi A gente faz aí Quando eu for fazer esse rodízio Esse shampoozinho aqui ó Eu ganhei de uma piazada Lá de Santa Catarina Acho que eu já mostrei ele em vídeo Já se eu não tô enganado Dá uma chacoalhadinha nele Pensa num shampoo cheiroso Cara Tem cheiro de tutti frutti Gostoso pra caramba Dá uma dica pra vocês Tá galera Nunca coloque o sabão suficiente Pra você lavar tudo Que você pensa Sempre coloque mais ou menos A metade disso Da hora que ele acabar Você lava o balde Tira a terra Que vai tá aqui dentro Coloca mais shampoo E continua Você evita de arranhar As coisas Entendeu Eu sempre faço isso Eu sempre faço isso Coloco um pouquinho De sabão Depois coloco mais um pouco E aí você vai lavando Do que colocar o sabão Tudo uma vez só A terra chega Fica Chega Fica preta a água Dá uma dissolvida Mais ou menos nele E boa Vamos lavar agora Aproveitando que eu tô aqui Eu vi o tanque de ar dali E lembrei disso Ontem eu tava explicando Lá pelo Instagram Respondendo algumas dúvidas Que nos últimos dias Surgiu aí Em relação ao Arla Algumas pessoas Algumas várias pessoas Me perguntaram aqui No canal E também Nas minhas outras redes sociais Sobre essa situação do Arla O quanto que mistura Com o óleo Diz e etc E aí eu tava explicando Isso ontem lá no Instagram Deixa eu só tirar Essa poeirinha aqui Que eu já falo sobre isso E aí ontem no Instagram Eu tava explicando O seguinte galera O Arla Em hipótese nenhuma Arla Pra quem não sabe É esse bujãozinho aqui Ele é uma mistura diferente E aqui vai o óleo diesel O Arla Nunca Nunca Em hipótese nenhuma É misturado com óleo diesel Tá galera Eu recebi algumas perguntas Em relação a isso E eu tava explicando Ontem no Instagram Sobre isso O Arla Você nunca vai abastecer a Arla Aqui no tanque de óleo diesel E nem vice-versa E nem óleo diesel lá Ele é uma mistura diferente Ele é uma substância Que é injetada No escapamento do caminhão Eu já mostrei isso Uma vez que eu tava Tentando arrumar O sistema de Arla Do malandragem O outro caminhão vermelho Que eu tive Então assim Pra responder essa dúvida aí Que várias pessoas me pediram né Então nunca Tá galera Nunca coloque a Arla aqui Ou o óleo diesel lá Ou vice-versa Se você fizer isso Cara É um problema gravíssimo De motor Quando eu disse isso Ontem lá no Instagram Muitas pessoas debochando Ai Raul Quem é que faz Uma pergunta absurda dessa E etc E aí eu tenho uma coisa Pra te dizer Não é uma pergunta absurda Amigo Quando A gente Começou a surgir Esse negócio de Arla Eu também me fiz Essa pergunta Então é Mas quanto que vai misturar No óleo diesel Como é que funciona Como é que eu sei Então assim Ninguém é obrigado A nascer sabendo A minha função aqui no canal É falar pra gente Que entende muito de caminhão E pra gente Que não entende nada de caminhão Então as vezes Quando eu uso uma linguagem Falar assim Ah roda do buraco quadrado Isso não significa Que eu não saiba Quais são os nomes das rodas Os modelos das rodas Os fabricantes das rodas Significa apenas Que eu tô usando Uma linguagem mais simples Pras pessoas que não tem Tanto conhecimento Entender do que eu tô dizendo Entendeu A mesma coisa em relação ao Arla Eu já me fiz essa pergunta Lá atrás Quando surgiram esses caminhões É mas quanto que eu vou pôr No óleo diesel Não vai pôr nada No óleo diesel galera O Arla fica uma substância A parte Ele tem um bombeamento A parte Enfim Ele é uma substância Só pra ser injetado No escapamento De forma bem simples Pra vocês entenderem O Arla é uma substância Que foi feita pra reduzir A emissão dos gases Poluentes do caminhão Não pra funcionamento Do caminhão Tá galera Só pra responder aí A galera aí O pessoal que fica debochando Às vezes das dúvidas Do pessoal Mas uma dúvida Simplesinha dessa Às vezes não é tão simples Pra quem não tem um caminhão em casa Pra quem não tem pai caminhoneiro É muito fácil Você tirar sarro né Mas ninguém nasce sabendo Meu cara Preciso pintar depois Esses parafusinhos aqui Apesar de achar Que eles são galvanizados Eles não Não pegam sujeira Mas Pintar eles Pra ficar Esfarçadinho aí Deu uma encardida aqui Esse que é o duro do branco né Acho que Passou uma mão de graxa Alguma coisa aqui ó Então copiaram a ideia aí Do Arla Entenderam Pra quem é leigo do assunto aí De forma bem simples O Arla nunca é misturado A óleo diesel E vice-versa E pra responder uma outra curiosidade Que vocês sempre me perguntam O quanto gasta de Arla Comparado a óleo diesel Pra vocês terem uma ideia Isso varia um pouquinho De caminhão pra caminhão Tá Mas a mistura do Arla Ela é Diretamente proporcional Ao consumo de óleo diesel né A ingestão de Arla É diretamente proporcional Ao consumo de óleo diesel Em média Um caminhão desse aqui Gasta 5% Do que gastar de óleo diesel Ele gasta de Arla Então numa viagem aí Pra vocês entenderem Que esse caminhão vai gastar 100 litros de óleo diesel Ele vai gastar 5 litros de Arla Lembrando que esses caminhões Funcionam com óleo diesel S10 Tá Essa é uma outra diferença também Desses motores Euro 5 Euro 5 Pra quem não sabe É isso aqui ó É o sistema de motorização Desses caminhões Ó Bruitec 5 Entendeu Esse é o nome do Euro 5 da Mercedes-Benz aqui Todos os caminhões A partir de tal ano aí Tiveram que sair Com essas modificações Uma exceção disso É o Costellation 24280 Ele é um caminhão Com Acima dessa data né Que foi obrigatório Esse sistema de Arla E que não usa sistema de Arla Ele não usa sistema de Arla Por um motivo muito simples A MAN Que é o fabricante daquele motor Conseguiu fazer o caminhão Sem É Ultrapassar o nível de poluente ali Que era necessário Daí usar o Arla Quem quiser um pouco mais De informações sobre isso É só procurar na internet aí Que tem Bastante gente explicando Mais a fundo Eu não vou Me alongar muito aqui não Pra não ficar um assunto chato Mas resumidamente O Costellation é um caminhão Que poluía pouco Então ele não foi necessário O uso do Arla Foi autorizado a funcionar Sem o uso do Arla Copiar aí pesada Vamos pro outro lado agora Que ainda tem serviço Pro lado de lá Dos últimos vídeos aí do canal Eu falei Sobre ter paciência Esperar a sua hora Sua hora vai chegar E Fazendo isso aqui Que eu tô fazendo agora Eu posso dizer um negócio Pra vocês Calma galera Vai chegar Isso aqui também foi um sonho meu Tá reamarrando meu caminhão Na porta de casa Tá lavando minhas rodas Tá curtindo minha música Isso aqui também foi um sonho Cara E não foi assim Do dia pra noite Que isso aconteceu Mas a hora que acontecer pra você Vai ser show de bola Você vai ver E Deus abençoe Que aconteça Vai ser show de bola Galera Escuta o que eu tô dizendo Já vai como diz outro Preparando um coraçãozinho aí Porque É massa Gurizada É massa A mão até treme um pouco É isso aí pesada Eu vou Tirar ele pra ali agora Já sei Enxuguei as rodas já Dica pra vocês aí também Tá Sempre quando lavar as rodas de alumínio Quando for possível Óbvio Enxuga elas Pra não deixar a marca de água Senão elas ficam Umas pequenas manchinhas Vou estacionar ele ali agora Secar esses pneus Pra correr Aquele pretinho Tava limpando ele por dentro E tá show de bola Essa música me fez lembrar agora Quando surgiu os primeiros jogos De computador Eu nunca fui muito desse negócio De jogo de computador Mas teve uma época Que eu jogava um jogo Chamado American Long Howl Ou não sei se é assim que fala né E aí a gente colocava Eu colocava essa música aí na playlist E eu dirigia o caminhão lá E ficava pensando Tá ligado assim Como que ia ser O dia que fosse De verdade né Esse barulhinho é porque ele tá Sem ar Tava passando ar na cabine E aí tipo Hoje você poder ouvir Essa música aqui Sabe ó Dentro do meu caminhão É massa cara Legal pra caramba Eu quantas vezes cara Amarrando o 1620 Que meu pai tinha O 318 Meu pai carregava Vinha pra casa E a gente gostava De reamarrar em casa Sabe o caminhão Pra ficar bonito Até aqui na frente de casa Quando o Google Street View Passou aqui E a gente tava reamarrando O 1620 do meu pai No dia E tem a foto nossa Amarrando o caminhão ali E eu escutava essas músicas E curtia tá ligado Curtia aquele momento De ser filho E de tá mexendo No caminhão do pai E a minha hora chegou De ser o dono E tá mexendo no meu caminhão E isso é muito da hora galera Quando você gosta mesmo Disso aqui cara É muito da hora Eu falo pra minha namorada Isso direto Falar amor A gente reclama pra caramba De caminhão Todo dia você vai Ver eu reclamando Do carregamento De alguma coisa Mas a gente gosta É um negócio doido Assim como cada um gosta De uma profissão Cada um gosta De uma profissão É isso aí Eu não tenho O que questionar nada Só o que Aceitar né Que cada um é diferente É show de bola Show de bola Vocês vão curtir Espero que a hora de vocês Chegue o quanto antes Ou no momento certo De Deus aí Vocês vão falar Putz valeu a pena Valeu a pena O bagulho é massa Bom é isso aí rapaziada Aquele bom e velho Pretinho passado Tudo prontinho Só botar uma mala Agora pra nós viajar Esse pretinho aí Que eu usei nesse vídeo Aqui agora É aquele que eu já ensinei A fazer aí no canal Aqui no canal Tem três receitas De pretinho Se você quiser Aprender a fazer aí Três modelos diferentes Cada um pra uma ocasião Específica né Esse aí que eu usei É aquela famosa receita Do brilho fácil Com xadrez Pra pintar mesmo O pneu de preto Entendeu Aí ó Reamarrado atrás também Reapertado As cordinhas Agora vamos Viajar pro bichão Segunda-feira Eu tô aí Em São Gabriel do Oeste Fazendo aquela descarga Show de bola Fica meu abraço aí Quem quiser aproveitar A promoção da Trocão Lá do cupom de desconto Aqui na descrição Tem tudo explicadinho Pra vocês Acesse o site lá Participa Faz a sua compra E recebe no conforto Da sua casa Ou se você quiser Passar na loja física Da Trocão de Maringá Você pode comprar Diretamente lá Tá chique o caminhãozinho Rapaziada Nos próximos dias aí A gente vem com Novidades Mais alguns acessorinhos Que nós estamos bolando aí Vou instalar aquelas duas Lampadazinhas também Eu tava olhando ali Não tem um fio suficiente Pra isso eu vou comprar E aí a gente Bota o negócio Pra funcionar Espero que vocês tenham Curtido aquele vídeo Deixa o seu comentário Deixa a sua participação aí Vem algumas novidades Da Trocão também Malandro Vem algumas novidades aí Aquele abraço de sempre Redes sociais na descrição Link da Trocão na descrição Sabendo do Raul Valeu Tchau 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 Tchau